Eu já vi que tem um aparelho, um cara, que tipo, que ele traduz os seus pensamentos numa voz. Isso já é real, eu vi no Mashable esses dias. Ele funciona? Isso funciona, tipo, é um aparelho que tipo, que ele traduz os seus pensamentos numa voz. Cara, e aí, tipo, você tá pensando aqui, quero beber água, só no pensamento tá aí. E ele, quero beber água. Nossa, mas daí já tá chegando perto então. Não, porque tipo assim, você entendendo qual parte do cérebro que tá, né, fazendo uma radiografia com todos os negócios ali. E aí você pensa numa coisa, porque quando a gente tá falando com nós mesmos, mano, é quase como se a gente estivesse falando mesmo. Acho que a diferença é só, tipo, um tá vocalizando, outra não. Mas pro cérebro é quase a mesma coisa, acredito. Tô falando do meu cu isso aqui, mas acredito que seja isso. Tipo, a gente fala, quantas vezes a gente tá falando coisas na nossa cabeça que a gente só não está verbalizando. Mas que a gente tá conversando com nós mesmos aqui, o tempo inteiro a gente faz isso. Então, não deve ser tão diferente assim na hora de traduzir isso, né. Porque a diferença é, uma a gente joga pra fora, a gente transforma em ar, vibra nas cordas vocais, isso vira um som. Mas eu acho que isso é possível, só o mundo ia ficar doido, né. Imagina, você sonha que Bolsonaro matou uma pessoa. E aí tá o vídeo lá e pra falar que se é verdade ou não, que é um som. Caramba, aí já foi pra outro nível. Aí pra alcançar a qualidade, pra virar uma coisa hiperrealista, porque acho que talvez o caminho ia ser um caminho longo, tipo, inicialmente ia ser uns borrões, meio difícil de interpretar, e aquilo ia melhorando de acordo com o tempo, né. E que indústria que... A gente vai ver se pode estar na casa dele, do lado de um vídeo do Máscara pegando a Kylie Jenner, até ela explicar, não, isso aí é um sonho que ele transformou lá. Não é real, não. Não é real, não. E pra entender isso. É, porque falando de futuro, futuro, isso pode rolar, cara. Não, tipo, esse negócio de traduzir a voz, imagina o cara prender um cara e põe isso nele, ele já tá pensando, como eu vou mentir que eu matei essa pessoa, não. E ele já tá ouvindo lá. Porque você não consegue esconder o pensamento. Nossa, isso aí ele pode ser usado em julgamento. Isso aí é usado pela justiça, cara. Os caras, tipo, é isso. Você consegue mentir, mas você não consegue cessar seu pensamento. Mas também pode ser usado pelo crime, né, que o crime pega e bota na pessoa qualquer coisa. Ah, mas o cara também pode, ele pode pensar em mentira. Pode, não, mas se ele sabe, se ele sabe que tá com o negócio. Ah, mas imagina a pressão, se realmente ele é tudo, ele não sabe. É, mas aí ia ter que colocar um fio na cabeça do cara. Não, não explica, ele nunca ia imaginar isso. Não explica, é, fala, ó, eu vou colocar aqui só pra ver sua pressão e tudo mais. Aí o cara tá lá, eu tenho que me comer, eu vou falar que eu não... É, cara, isso pode, é... Não, você já tem esse aparelho aí que eu falei, que traduz a voz do pensamento numa voz que eu vi esses dias, né? Então é esse mesmo que dá pra... É, será que não dá pra usar isso, tipo... Pra justiça? É porque tem que ver o... O quanto isso aí é levado a... A sério, né? É, oficial, né? É igual a máquina... Eu não me aprofundei na leitura. Máquina da Verdade também... É, mas... Teve um tempo que foi aceito, depois não foi mais, né? Na Record tinha um, né? Máquina da mentira lá. É, como é? É polígrafo. Não é polígrafo. É polígrafo, não é, né? É isso? Não lembro, eu acho que é isso. Mas hoje em dia, igual, metaforando as pessoas acreditam. Se ele fala que a pessoa tá mentindo, pá... Filho do Caixa tá mentindo aí, eu... Ele não tem 10 reais no bolso, não. Eu vi pelo olho dele ali. A galera é verdade mesmo, mentiroso. Mas é engraçado, porque ele nunca afirma, né? Não, tipo, mas se eu afirmar, a galera... A galera pode levar a sério. Mas são tantas variáveis, né? Dessa coisa do tipo... O ser humano é um bicho complicado. Não dá pra você saber 100% do que tá passando na cabeça dele. Às vezes ele pode agir de uma forma, mas tem outra coisa na cabeça dele. Por isso que, até no vídeo que eu fiz do Michael Jackson lá, com o Metaforando, tipo... Ele fala, tipo assim, né? Tem coisa que, tipo... Não dá pra ter 100% de certeza, ainda mais quando tá falando de alguém como o Michael Jackson. Não dá pra gente usar a mesma régua das pessoas. Tipo, um cara que já deu um milhão de entrevistas. Que já tá acostumado a falar pra câmera. Como que a gente vai usar a mesma régua de alguém normal. Não dá. Você pode usar ali as metodologias que eles têm lá, que funcionam e tal. Mas ela precisa de mais contexto.